Fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim aqui trazer as minhas leituras favoritas de 2020 que eu ainda não tinha trazido. Todo mundo já trazeu. Todo mundo já trouxe aqui pro YouTube. Faltou trazer. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez leituras. O que eu achei surpreendente, mas ao mesmo tempo não tanto assim. Eu li ao todo 88 livros no ano de 2020. Mas assim, romances, livros, livros categorizados como romances, foi bem menos, né? Porque eu li muitos contos no ano de 2020. E trouxe inclusive alguns contos aqui que eu resolvi trazer como menções honrosas, vamos dizer assim, porque foram os meus contos favoritos. Contos e textos de não-ficção também, na verdade só um texto. Mas enfim, vamos lá. Então vamos lá pro primeiro livro dessa lista, que foi um dos primeiros livros que eu li no ano. Tanto foi um dos primeiros livros que eu li no ano, que eu achei que eu tinha lido em 2019. Eu não lembrava simplesmente que eu tinha lido este livro este ano, que foi Uma Leve Simetria de Rafael Ban Jacobson. Talvez porque 2020 tenha sido um ano atípico, onde muitas coisas aconteceram. Meio que eu li, acho que em janeiro, ou foi em fevereiro? Não sei, mas foi bem no comecinho do ano mesmo. E quando a gente se enclausurou, tipo, virou outro ano. Enfim, eu pensei que tinha sido um pouco antes. Mas Uma Leve Simetria é um livro que tem representatividade LGBTQIA+, um dos dessa lista aqui. Neste, a gente vai acompanhar a história de Daniel e Pedro. Eles são dois jovens judeus que frequentam a mesma sinagoga. E nessa sinagoga existem pessoas muito conservadoras, muito rigorosas, muito rígidas, né? Suas regras. Esses meninos, Daniel e Pedro, têm uma amizade muito forte entre si, que é uma coisa muito bonita de se ver. Só que, de um dos lados, né, de um deles, começa a nascer um amor muito grande. E a gente vai ver toda essa relação deles com encontros e desencontros, dramas familiares que tem também aqui envolvidos. E toda essa situação de amor que tá pra acontecer, só que não pode acontecer. E eles não conseguem fazer com que vá pra frente. E a gente fica sempre na expectativa. Então, é um livro muito bonito. É um livro muito triste, muito sensível, que Rafael Banerjacobsen, autor nacional. Inclusive, o livro é publicado pela editora dublinense, a qual eu gosto demais. Esse aqui foi um livro que eu já queria ler há algum tempo, e eu não tive... não tinha tido a oportunidade ainda. Inclusive, eu li em e-book e comprei só recentemente, essa edição física. Fiz até um unboxing aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Mas não tinha falado sobre esse livro aqui ainda, num vídeo específico ou mais aprofundadamente em outros vídeos, vídeos de tag, enfim. Ele é construído de uma maneira muito interessante, porque é alternando a história de Davi e Pedro. E ao final dos capítulos, aqui é o capítulo de Davi e Pedro, em letra normal, e ao final dos capítulos em letra itálica, a gente vê a história de Davi e Jonathan. Eu falei Davi e Pedro? Não, Daniel e Pedro. E a gente acompanha também intercalada a história de Davi e Jonathan no final dos capítulos, nessa parte itálica, que são personagens... personagens bíblicos, vamos dizer assim. E no começo de cada capítulo tem um salmo, símbolo, desculpa, eu não vou saber dizer outra nomenclatura, mas eu acho que um símbolo judaico, talvez. E essa construção é muito interessante porque, diretamente, não tem a ver uma história, a história de Daniel e Pedro com a história de Davi e Jonathan, e com esses salmos. Mas quando você começa a acompanhar o livro e ver nas entrelinhas, são duas histórias de amor que acontecem em paralelo, elas são diferentes, mas elas têm as suas semelhanças e se completam. E a história fica uma coisa, olha, maravilhosa. Não puxa, o livro não puxa, né? Se alguém estiver preocupado pra esse lado, religioso, né? Mas é uma coisa que vale dizer, porque assim é construído. É um dos meus livros favoritos, já falei mais sobre ele aqui, nesse vídeo. E quem quiser ler, recomendo que compre, porque vale muito a pena. É um livro maravilhoso. Eu já vi que esse vídeo vai ter 40 minutos de duração, vamos lá. Próximo livro que eu tenho aqui na minha lista é A Quinta Estação, Toda Era Tem Seu Fim, de N.K. Jameson. Esse aqui foi um dos meus livros favoritos, com certeza, quando eu tava na metade, eu acho que eu já sabia que ia ser meu favorito, apesar de não estar entendendo nada do que tava acontecendo. Mas é uma alta fantasia muito bem construída, com um mundo muito rico, com personagens, categorias, raças, muito bem definidas a partir do momento que você começa a entender a história, porque eu tava bem perdidão mesmo, só que quando tudo fez sentido, tudo começou a fazer sentido. A gente vai acompanhar a história de três meninas, três mulheres, na verdade três moças, uma menina, uma moça e uma mulher, e a história delas acontece em paralelo, a gente vai acompanhando elas três, pra saber onde cada uma vai dar, né, o seu destino, não sei o que, cada uma tá predestinada a fazer uma coisa diferente, e a gente vai acompanhar essa história. Eu não queria falar muito aqui, porque eu já falei inclusive num vídeo específico, que eu vou deixar aqui nos cards, acho que nem vai dar todos os cards pra todos os livros que tem aqui, mas eu vou deixar tudo aqui no box de descrição, certo? Se não der, ok, vai passar provavelmente. Mas A Quinta Estação, de N.K. Jameson, é um livro que tem representatividade, tratada de uma maneira muito natural. Vale sempre dizer que é um livro de afrofuturismo, se eu não me engano, é isso, e que a maioria dos personagens é negra, e tudo é feito da maneira como deve ser feito numa fantasia que busca representatividade, seja ela de qual tipo for. Esse aqui é um livro maravilhoso, e eu tô doido pra ler as continuações, que eu já tô com elas aqui, inclusive, na estante, que são O Portão do Obelisco e Céu de Pedra, que eu fiz na mesma compra, né, recentemente, na Feira da Osso, pela Editora Morro Branco. Editora Morro Branco, você fez tudo com a publicação desses livros aqui. Tô doido pra continuar, porque se tornou um favorito meu, e é um favorito de muita gente, que eu sei. Eu acho que eu não falei nada, né? Falei um monte, mas não falei nada. Agora, no meu vídeo específico, tô falando bem direitinho sobre ele. Fique Comigo, de Ayobami Adebayo, é um dos meus livros favoritos, também, do ano de 2020. Não poderia deixar de ser. Foi uma leitura que me impactou demais. Eu não lembro onde eu li esse livro, se foi Maratona... Eu acho que foi na Maratona Literária de Inverno, talvez. Acho que foi isso. Num desafio que, se eu não me engano, era de Patrícia Lima, de um livro que você desconfiava que seria o seu favorito. E aqui estamos, né? No começo de 2021, trazendo o meu livro favorito. Um dos meus livros favoritos do ano de 2020. Aqui a gente vai conhecer Yejidi. Ela é uma mulher nigeriana. Se eu estiver mentindo, alguém me diga, porque eu li no começo do ano, não lembro muito bem. O marido dela, ela tá casada, o marido dela quer muito ter um filho. Mas aí, ela não consegue ter um filho, depois de muitas tentativas, de muitos anos de casado, e aquilo passa a se tornar uma afronta pra família do marido dela, que eu nem lembro o nome agora. Deixa eu ver aqui. Akin. A família de Akin acha que isso é um disparate, é um absurdo, tá jogando o nome da família na lama. Yejidi fica via gênero, mas o que eu posso fazer é não... Tipo, não vai pra frente. Não tá rolando. Mas as coisas começam a degringolar, a descer a ladeira abaixo pra Yejidi, quando a família aceita, na verdade propõe, e o marido aceita se casar com uma nova mulher. Ou seja, agora ele tem duas mulheres dentro de casa, e as coisas saem de controle. E é muito interessante ver aqui nesse livro como a cultura é bem retratada, como tudo é mostrado pelo leitor. Até porque a autora faz parte dessa cultura, e é tudo tratado de uma maneira muito natural, muito correta, e muito real. Eu acho que eu tava falando de uma coisa, e comecei a falar da cultura. Mas é muito interessante ver a relação desses personagens. Como é uma relação real, como é uma relação que vai se desgastando aos poucos, como eles têm essa tensão acontecendo sempre entre eles, por coisas não ditas, ou por coisas ditas de maneira errada, ou por coisas apenas pensadas, que o outro deveria pensar, só que não é assim que acontece, as coisas têm que ser resolvidas de alguma maneira, com algum tipo de conversa, nessas relações aqui, principalmente. E a gente vai vendo a vida deles se desestruturar aos poucos, ao mesmo tempo que se tem a esperança de que as coisas se mantenham no lugar. É um livro muito bonito, muito forte em alguns momentos, em muitos momentos, na verdade, e que vale a pena ser lido por todas as pessoas. Olha, sinceramente, fique comigo, foi uma grande surpresa do ano de 2020 pra mim. HarperCollins e Tag Inéditos fizeram tudo aqui com essa publicação. Aí agora, próximo livro, também é de uma autora negra, só que dessa vez, autoria nacional... Eita, caiu um papel aqui. É o livro Assim na Terra como Embaixo da Terra, de Ana Paula Maia, o qual já tem vídeo específico aqui no canal também. Aqui a gente vai acompanhar uma colônia penal, é isso, uma colônia penal, onde são presos os criminosos que cometeram crimes de ondas, crimes muito pesados, crimes muito graves, não sei o quê, e eles são, na verdade, enviados pra lá pra nunca mais saírem. Só que esse lugar tá pra ser desativado, e a gente acompanha o clima de tensão dentro dessa cárcere, enquanto espera a vinda de um agente oficial pra desativar o lugar ali, pra ver pra onde os presos vão ser remanejados, não sei o quê, não sei o quê. Só que aqui a gente tem um diretor louco, um ajudante ali, um oficial, que tá fazendo parte daquele sistema todo, mesmo sem perceber isso, sem achar que tá fazendo parte. A gente vai conhecer Bronco Gil, que é o protagonista, e ele aparece também em outras histórias de Ana Paula Maia, que se constrói meio que num universo só, onde o personagem principal, se não me engano, é Edgar Wilson, que aparece em outras histórias, não aqui com destaque. Mas é um livro muito legal, que tem muitas metáforas, que traz muitas reflexões sobre a realidade carcerária brasileira, e tem muitas relações também com animais, assim como principalmente com o javali, que é retratado aqui na capa, e aparece em muitas passagens do livro também. Isso faz com que o livro seja uma obra maravilhosa, foi ganhador de prêmios, apesar de ser fininho aqui, não se enganem, porque é um livro impactante e potente. E só pra dar um gostinho, tem uma frase aqui que inclusive fala muito sobre essa questão de demônios internos dos homens, dos javalis, e essa relação estranha que acontece ali. Ninguém se importava e ele sabia disso. No caminho de volta pra casa, precisou parar para vomitar. Matar um homem era muito diferente de matar javalis. Sentia-se fazendo o trabalho sujo dos outros, atando os demônios alheios. Era a primeira pessoa que ele mandava pro inferno. É muito legal ver aqui os pensamentos dos personagens, como a construção dos personagens é feita, e no que essa história vai se tornar, pra onde ela vai levar o leitor. Um livro imperdível, se você tiver a oportunidade de ler Assim na Terra como Embaixo da Terra, é um livro maravilhoso. Não podemos negar aqui, né, que foi um dos destaques de 2020. Agora, outro livro que eu tava pra falar é Teto para Dois. Essa aqui é a minha capa do livro. Eu vou deixar aqui de lado pra todo mundo ver em qual lado. Desse lado aqui. Inclusive apagou a tela do computador. Ei, Teto para Dois foi um livro que as pessoas estavam falando muito bem. Estavam falando bastante. E eu peguei pra ler com expectativas um pouco altas, mas ao mesmo tempo sem expectativas, porque é de um gênero que eu não tenho muito costume de ler, que é o romance romântico. E ele tem um toquezinho ali de Sophie Kinsella, pra quem já leu, que tem romance, mas tem uma questão divertida, um ar leve, umas partes mais engraçadas, apesar de ele não ser assim o tempo todo, né? Primeiramente, a história, pra quem ainda não conhece, tem Tiff e Leon. Leon mora num loft, Tiff tá procurando um apartamento, só que esse loft, não, esse apartamento dele, não tem muito espaço. A proposta que aparece é deles dividirem um apartamento. Um mora de dia, outro mora de noite, porque eles trabalham em turnos opostos. Então é isso que Tiff vai fazer. Ela aceita essa proposta, e eles vão dividir o apartamento, passam a se comunicar com post-it pregado na geladeira, na parede, nos cantos, e aos poucos, como já era de se esperar, vai nascer uma relação ali entre eles. Agora, o legal aqui, é que Tiff, ela é muito alta, ela é cheinha, o que a gente não vê muito por aí, em representatividade, personagens gordos, ou personagens fora do padrão. Leon tem traços, que eu se não me engano, são indianos, e essa combinação dos personagens, vai dar muito certo, porque eles tem personalidades, completamente diferentes. É muito legal ver a interação deles dois, minha gente. Ao mesmo tempo, que essa interação acontece, essa coisa mais leve, descontraída, meio sem jeito, de se aproximar um do outro, até porque eles nem se conhecem ainda, em grande parte do livro, ao mesmo tempo, a gente vai acompanhar, o assunto de relacionamento abusivo, que também acontece, e não é tratado de maneira leviana, é tratado inclusive, de maneira muito legal, e é um assunto, que vai fazer parte do livro. Além disso, tem um outro assunto, delicado também, tratado no livro, que eu não vou comentar aqui, para quem for ler, ter essa surpresa, que é tratado também até o final do livro, de uma maneira muito legal, ver como as histórias desses personagens, que estão envolvidos com esses temas, se cruzam até o final do livro. É um livro que tem personagens marcantes, uma história muito divertida, leve em alguns momentos, um pouco mais forte, um pouco mais densa em outros momentos, mas que tem um equilíbrio muito bom. É um livro maravilhoso, divertidíssimo, para mim foi 5 estrelas favoritado. Eu falo 5 estrelas favoritado, porque tem livros aqui, que não foram 5 estrelas, mas eu favoritei mesmo assim, como é o caso de 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Ei, minha gente, esse aqui, eu acho que foi um dos melhores livros do ano, mas mesmo assim, eu dei 3 estrelas e meia, o que é uma nota boa. É de boa para muito boa, de acordo com a classificação do Scooby, que é o que eu considero. Em 100 anos de solidão, a gente vai acompanhar 100 anos, da família Buendio, entre muitos, Aurelianos, José Arcádios, Amarantas, e personagens com nomes repetidos, que fazem você se sentir perdido, em muitos momentos, fazem você se sentir, porque na verdade, não é o que acontece de fato. Eu pensei que eu estava perdido, eu estava meio perdido de fato, mas tudo faz tanto sentido na sua cabeça, a história é construída de uma maneira tão bonita, tão maravilhosa, e tão redondinha, que você não tem como, no final, não se apegar a esses personagens, não saber o que é que está acontecendo, não se pegar refletindo sobre as coisas que aconteceram nessa história desses personagens. É interessante, porque um dia desse, inclusive, eu acho que foi num tweet, uma pessoa falou que estava, ou foi um comentário aqui no vídeo, aqui no canal, inclusive tem vídeo para esse livro aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards, ou no box de descrição, na verdade, eu vou deixar nos cards se der, e no box de descrição. Mas aí, uma pessoa comentou que, leu a última página, porque eu falei que li a última página, e estava chorando, não sei o que, aí a pessoa falou isso, aí eu fui reler a última página. Minha gente, eu relia a última página, comecei a chorar tudo de novo, eu já estou querendo chorar aqui, só de lembrar. É um livro maravilhoso, tem cenas impactantes, é um clássico, imperdível também para muitas pessoas, o autor, Gabriel Garcia Marques, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, todos os livros que eu já li dele até hoje, eu gostei. Eu acho que foram, esse aqui, aí, Crônicas de Não Morte Enunciada, Dois Contos Peregrinos, Olhos de Cão Azul, talvez, enfim, Cenas de Solidão, é uma obra imperdível, que vai tratar de assuntos delicados, de assuntos polêmicos, vai tratar de política, desse mundo fantasioso e mágico, no vilarejo de Macundo, que é uma cidade criada por Gabriel Garcia Marques, aqui nesta obra, e que vale ser conhecida por todas as pessoas. É um livro maravilhoso, minha gente. Eu tô olhando aqui e pensando que todos os meus livros favoritos, são livros que não são felizes. Com exceção de Teto para Dois. Na verdade, aqui já são uma fantasia, uma vibe mais assim, mas não são livros que são pra cima, assim, divertidos na maior parte do tempo. E o próximo, inclusive, é um desses, que é um livro muito impactante, foi um livro muito impactante pra mim, acredito que pra muitas pessoas também, Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salém, de Marise Condé, publicado pela editora Rosa dos Tempos. Foi um livro impactante demais pra mim, porque, pra quem não conhece, Tituba foi uma das bruxas condenadas em Salém, no vilarejo de Salém, só que não é a história dela que a gente conhece. A gente conhece a história vista da perspectiva branca, e Tituba é esquecida, até o momento que Marise Condé resolveu pegar essa história pra contar. Como se fosse uma biografia, mas, ao mesmo tempo, é ficcional. Tem fatos que são biográficos, tem fatos que são reais, mas outros foram inseridos aqui como ficção pra completar essa história. E é muito marcante nessa história como, desde o nascimento de Tituba, a vida dela é marcada por violência, é marcada por tristeza, por destruição, e como ela procura construir, sempre ao longo da vida dela, uma vida livre, mas não consegue mesmo assim, porque ela é escravizada, ela é condenada, ela é julgada, e ela foi apagada da própria história. Uma personagem que vale muito a pena ser conhecida, um livro que vale muito a pena ser lido, um dos grandes destaques de 2020 pra mim. Tem vídeo aqui no canal sobre esse livro especificamente, também vale a pena demais, olha o que eu tô dizendo, você assistir esse vídeo, eu acredito que depois de ver esse vídeo, você vai querer ler esse livro. Se for comprar, compra com o link aqui do canal. Isso é muito importante, né, pra ajudar a continuação de produção de conteúdo aqui neste ambiente. Eu não lembro se aquele livro de Eu Te Tuba foi o que eu li em novembro, eu acho que foi em novembro, e agora são os livros mais pro final do ano, novembro pra dezembro, ou dezembro, não lembro bem. Mas Pessoas Normais, quem tá acompanhando o canal recentemente, quem tá vendo os vídeos, sabe que eu gravei um vídeo pra esse livro aqui recentemente também, e foi um livro maravilhoso, onde eu me vi nos personagens em muitos momentos do meu pai. E quem lê esse livro vai ver que os personagens são, olha, são muito reais, são muito relacionáveis, e tem atitudes que pessoas normais têm. Pessoas normais. Isso foi o que eu mais gostei aqui. A gente vai ter aqui esses dois personagens, a menina que é excluída da escola, o menino que é popular. Eles se envolvem, começam a ter uma relação, e depois de crescerem um pouco, irem pra faculdade, as posições se invertem, e eles ficam sem saber onde se reajustar nesse novo mundo em que eles estão inseridos. E tem uma relação difícil, conturbada, passivo-agressiva, de uma maneira muito peculiar, onde eles não conseguem se comunicar, não conseguem se relacionar, mas ao mesmo tempo se entendem muito bem. É uma relação estranha, e ao mesmo tempo que muitas pessoas já podem ter se identificado em algum momento da vida. É um livro maravilhoso, foi recomendação de Lucas Barros, eu o vi falando muito bem, ele disse, leia que você vai amar, e acabou que no fim das contas, eu amei. Não teve como eu não me sentir impactado em determinados momentos, em muitos momentos, aqui dessa leitura. Porque até como eu já comentei aqui no canal, não sei se foi no vídeo específico desse livro, eu tenho muito problema em falar sobre sentimentos, em me abrir com as pessoas, e eu vi muito isso aqui nos personagens desse livro. Não que eu vá reproduzir o que eles fizeram, porque, sinceramente, é uma relação difícil, são personagens difíceis de gostar, inclusive muitas pessoas não gostam desse livro aqui. Mas foi um livro que eu me vi muito, e vi muitas pessoas que convivem ao meu redor também, nas atitudes, enfim, nos relacionamentos em geral. É um livro sobre pessoas reais, sobre pessoas normais. Sempre rola esse comentário, né? Quando fala sobre esse livro. Aí, vamos para mais um livro nacional que foi favorito. Eu não estava esperando que esse livro entrasse para a minha lista de leituras do ano, muito menos para a minha lista de livros favoritos do ano. Só que, na verdade, eu acho que no fundo, lá da mente, a gente sempre espera um pouquinho, porque as pessoas sempre falaram muito bem. Capitães da Areia, de Jorge Amado. Eu estava lendo o próximo livro, estava demorando a terminar, todo mundo já deve saber qual é o próximo livro, que eu estou falando sobre ele há vários meses aqui nas redes sociais, aqui no canal também, já comentei algumas vezes. Mas, eu estava lendo, e não ia pegar mais nada para ler. Aí, eu olhei para a estante, olhei para o livro, ele olhou para mim, e eu fiz, queria ler esse livro, eu achei tão fininho, acho que vai dar certo eu terminar de ler. Comecei a ler no dia, terminei, não, comecei a ler no dia de noite, é, terminei no outro dia de manhã. Acredita, foi bem rapidinho mesmo. Capitães da Areia, de Jorge Amado. Ah, não sei nem o que dizer, muito, assim sobre o livro. Eu fico até sem palavras, sem saber mesmo o que dizer. É um livro que vai falar sobre esse grupo de jovens, né, que vive nas ruas de Salvador, na Bahia, e eles são os Capitães da Areia, né, são conhecidos como o Capitães da Areia, são jovens delinquentes, jovens que não tem família, jovens que moram na rua, e que vivem por si sós, jovens que não tem coração, não tem sentimentos, jovens baderneiros, só que ao mesmo tempo que a gente conhece esse lado deles, a gente conhece os sonhos de cada um, a gente conhece o interior de cada personagem, a gente conhece o que eles pensam, a gente vê as coisas pelas quais eles passaram na vida, e as coisas pelas quais eles passam diariamente. É um livro que é muito difícil, eu acho, não se relacionar com os personagens, não entender a situação deles, e não se emocionar muitas vezes com o que eles pensam, com a forma como eles veem a vida, a forma como eles queriam ver a vida, como eles queriam estar, não naquela situação, né, mas cada um tem seu sonho, cada um tem sua vontade de viver e de ser alguma coisa na vida. É um livro muito maravilhoso, que além disso tem muitas coisas em que se pensar. É um livro emocionante, é um livro que tem personagens muito marcantes também, e foi uma grande e grata surpresa no meu ano de 2020. Se você puder ler Capitães da Areia, leia. Se você ainda não leu, porque eu sei que muita gente tem na estante e não lê, sei lá, tem medo de livros clássicos nacionais, esse aqui, olha, com certeza é uma pedida que você não vai se arrepender. Até porque é bem rapidinho de ler. Agora, um livro que não é rapidinho de ler é o último livro da minha lista aqui. Na verdade, pra algumas pessoas é bem rapidinho, né, porque tem gente que leu em 24 horas, tem gente que lê em 2 dias, 3 dias. Eu levei 2 meses porque a gente tava numa leitura coletiva e eu tinha que cumprir a meta. E foi muito bom essa leitura coletiva porque me fez olhar com olhos de outras pessoas e ver novas perspectivas pra o que eu tava lendo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, a gente teve grandes discussões enriquecedoras It, de Stephen King. Esse aqui foi um livro maravilhoso. Eu já tinha tentado começar a ler uma vez faz muitos anos, só que tinha abandonado, acabei que vendi o livro e comprei de novo pra essa leitura coletiva. Quando eu vi que até os meninos falaram, eu fiz, vou ler sim, vou comprar. Chegou, lemos, e é um livro maravilhoso. Será que tem alguém que não conhece? A gente tem esses personagens crianças que, no ano de 1958, apareceu, aconteceu uma morte, né, de um dos irmãos, não, na verdade, do irmão de um deles. E aí, 27 anos depois daquela morte, onde aconteceram várias outras coisas estranhas também, eles são chamados a voltar pra cidade pra rever, né, e lutar novamente contra a coisa, que é esse palhaço aqui, Pennywise, nosso amigo brincalhão. It é um livro que vai te fazer pensar muitos pensamentos. Eu, pelo menos, até hoje penso em muitos pensamentos quando eu leio sobre, quando eu falo sobre esse livro, quando eu penso nesse livro, não relerei um dia na minha vida, acredito que não, mas pela quantidade de coisas que eu marquei aqui, dá pra perceber que muitas coisas me chamaram a atenção. E uma delas é como o Stephen King constrói bem personagens, como ele constrói bem cenários, como ele faz boas descrições das coisas, e diferente de outro livro que eu até falei aqui no canal também, que é A Dança na Morte, aqui, e todas essas descrições, esses capítulos mais extensos, essas coisas mais devagar, mais enroladas, talvez, fizeram total sentido. Esse aqui é um livro que eu tiraria algumas páginas, sim, como todas as pessoas eu acho que tirariam, porque tem cenas aqui, que a gente já sabe, né, qual é, que são desnecessárias totalmente, a gente chegou nesse consenso, que é uma cena que, se fosse tirada do livro, não ia fazer menor diferença pra história, e se quisesse colocar uma cena parecida, poderia ser tratada de outra maneira, mas, enfim, esse aqui é um livro que vai tratar sobre violência contra a mulher, de uma maneira que faz a gente refletir muito, faz a gente discutir muito sobre a atitude dos personagens, e isso leva muito em consideração os personagens que Stephen King cria, que são sempre muito reais, eles retratam muito bem a realidade de pessoas nojentas, pessoas ruins, que não tem caráter, pessoas más, né, as pessoas más, com natureza má, estão sempre presentes nos livros de Stephen King. Além disso, temas como homofobia, logo no começo do livro, como gordofobia em alguns momentos, como racismo em muitas partes desse livro, acho que se a gente for pegar, uns 30% desse livro fala só sobre racismo, e dá muita coisa pra gente pensar, pra gente discutir, pra gente se irritar com os personagens, e pra gente levantar discussões mesmo, sabe, só que principalmente esse livro é sobre amizade desses personagens, e como as coisas ao longo do tempo vão acontecendo, e eles vão, talvez, se tornando mais unidos, ou nunca perdendo a união que tinham quando eram crianças, que eles adquiriram, na verdade, é um livro muito bonito, assim, não é um livro muito bonito, é um livro que tem partes muito bonitas, relacionadas à amizade entre esses personagens, que me fizeram derramar algumas lágrimas em alguns momentos, sim, e é um livro maravilhoso, eu não sei nem dizer, assim, eu acho que eu não dei cinco estrelas, mas mesmo assim, é um livro maravilhoso, e foi um livro favoritado meu, de 2020, até porque, foi uma experiência fantástica, ler essa leitura junto com Abner, Edu, João, Tico e Paulo, foi uma leitura coletiva que veio sem esperar pra mim em 2020, e foi uma das melhores experiências que eu tive no ano. Depois de tanto falar, esses foram os meus livros favoritos, de 2020, tiveram muitos outros livros que eu gostei muito, livros cinco estrelas que não entraram aqui nessa lista, livros quatro estrelas, quatro estrelas e meio que não entraram aqui também, esses aqui foram, eu acho que, os maiores destaques de livros que me marcaram de verdade no ano passado, porque eu tô mostrando sem a lambada. Se você tiver a oportunidade de ler alguns desses livros, pegue. Esses aqui, recomendo assim, de olhos fechados. Na verdade, eu recomendo de olhos fechados, mas pode ser que algumas pessoas não gostem de alguns deles. Porque a vida é assim, né? Também, se todo mundo gostasse de todo livro, não ia dar certo. Agora, além desses livros aqui, como se esse vídeo já não estivesse longo bastante, eu queria só citar rapidamente outras obras que eu li e que foram minhas favoritas, que são os contos e essa obra de não ficção, que eu vou começar por ela, que é O Amanhã Não Está à Venda, de Ailton Krenak, que ele aborda a pandemia que a gente tá vivendo, que a gente começou a viver, que a gente tá vivendo ainda e que a gente ainda vai viver por algum tempo e como as pessoas se relacionam, como as pessoas estão envolvidas com isso, o que as pessoas fazem em relação a isso e como o mundo talvez não está preparado para muitas coisas. Resumindo de uma maneira bem resumida, O Amanhã Não Está à Venda é uma obra que todas as pessoas mereciam ler porque é um livro que faz a gente refletir bastante sobre a situação que a gente tá vivendo, sobre o mundo em geral, sobre a humanidade, quem sabe? Outro conto, outro conto não, aí vem um conto que é Lágrimas de Carne, de Fernanda Castro, que eu já falei aqui no canal também, eu acredito que eu já comentei em algum momento, mas ele tem uma pegada regional muito forte, ele vai tratar, é uma fantasia, vai tratar de algumas lendas do imaginário popular nordestino, aqui em Natal pelo menos, existem essas lendas, esses costumes, os personagens são construídos de uma maneira muito legal, toda a mitologia fantástica que Fernanda construiu é muito boa também, e foi um conto assim que me impactou, que me marcou bastante nesse, acho que no finalzinho do ano de 2020. E outro é a novela, o que encontramos nas chamas de Maíra Sigwalt, que tem o canal aqui no YouTube também, All About That Book, nossa amiga Booktuber, esse é um conto que trata de um assunto muito sensível, de uma maneira muito sensível e muito bonita também, de uma maneira meio lúdica, né, pra não deixar as coisas jogadas na nossa cara, mas não tem como elas não estarem jogadas na nossa cara, porque depois que a gente lê o que a gente lê, que a gente percebe o que tá acontecendo, é difícil, a voz chega em barga, quando eu li eu fiquei mal, mal que eu digo assim, fiquei refletindo sobre a maneira que ela escolheu contar essa história, sobre os recursos narrativos que ela escolheu colocar nessa novela, e ficou uma coisa muito maravilhosa. O que encontramos nas chamas, então, é uma recomendação que eu faço a todo mundo, mas já deixei a recomendação que tem gatilhos sim, inclusive, It, por exemplo, é um livro que tem muitos gatilhos, Fique Comigo, é um livro que tem muitos gatilhos, Pessoas Normais é um livro que tem gatilhos, Cenas e Solidão, Eu, Tituba, todos esses livros, então, recomendo a todo mundo, mas vou com cautela, pesquise sobre o livro, mas são leituras que marcaram muito meu ano, acredito que vão marcar de muitas pessoas também. Agora, eu queria saber de você que tá assistindo um livro favorito que você coloca aqui nos comentários pra eu poder ver se eu conheço nesse ano de 2021, quem sabe não se torne um livro favorito meu também, gosto muito de conhecer livros favoritos de outras pessoas, de conhecer leituras novas, livros que não estão na minha lista de desejados e que eu posso colocar e posso me surpreender com leituras que eu não estava esperando ter naquele momento, né? Quem não gosta? Eu sempre gosto. Se você chegou faz pouco tempo aqui no canal, seja muito bem-vindo a esse ambiente que é o Elefante Literário, onde a gente sempre tá interagindo, deixa seu comentário aqui porque eu procuro responder sempre todos, exatamente todos os comentários. Se você ainda não segue o Elefante Literário nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, vão estar aparecendo aqui embaixo em algum momento ao longo desse vídeo, se quiser comprar algum livro, algum desses livros, o link vai estar aqui no box de descrição também. Use o link do canal pra comprar coisas na Amazon porque vai estar ajudando bastante a continuar a produção de vídeos aqui pro YouTube. Então acho que é basicamente isso, esses foram os meus livros favoritos de 2020. Espero que 2021 traga muitos livros favoritos também, histórias maravilhosas pra todo mundo, pra mim e pra você e que a gente possa continuar se vendo e interagindo por aqui neste ano que está só começando, mas que promete muitas coisas boas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até esse momento e a gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu!